A área protegida das lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos, comemorou no passado dia 11 o seu 15º aniversário. São 15 anos de histórias, agora relembrados pelo engenheiro Gonçalo Rodrigues, no projeto desde o início. Este é um projeto que não tem fim. Eu tive a felicidade de começar não naqueles 25 anos iniciais que vos falei, de fase de concepção da área de paisagem protegida, apanhei mesmo a parte final dessa fase de concepção. Depois, obviamente, após a criação, tenho acompanhado desde o início. É um projeto que, fruto daquilo que é o empenho de toda a gente, tem atingido, se calhar, metas que nunca se pensaram ser possíveis de atingir, ou pelo menos, nas melhores perspetivas, não havia essa ideia, mas o que é facto é que elas têm sido alcançadas, e ao serem alcançadas, estabelecem depois novos pontos de partida para outro tipo de ações e de projetos, que permitem sempre ir alargando a base de trabalho da área de paisagem protegida, e há um conjunto de intervenções que nós temos ainda que continuar para o futuro. Nós já somos um projeto que, no fundo, trabalha um bocadinho em todas as áreas. Ontem vimos também a questão da área social, que para nós também é bastante grata, e é muito bom trabalharmos a favor dessas causas, porque muitas vezes nós vimos, como ontem, no caso dos meninos do Conselho que trabalham connosco, ou que estão cá beneficiar do nosso trabalho ao nível da hipoterapia, é engraçado e muito gratificante ver como eles se sentem bem, como eles já ndem aqui melhor e com um sorriso. Nas comemorações deste 15º aniversário, foram realizadas várias atividades, como a apresentação de dois vídeos sobre a área protegida e atividades no exterior, onde, claro, os mais pequenos não podiam faltar. Vimos às vezes, mas ir a fazer isto é a primeira vez. E digam-me lá, gostou muito de acordar cedo para vir para cá ou nem por isso? Nem por isso. Não? Não. E estão a gostar do que estão a fazer? Expliquem-me lá o que é que vocês já fizeram hoje. Já plantámos duas árvores. E agora temos que ir buscar a outra e plantar. Nós nunca tínhamos vindo aqui, por não? Não. Então, e digam-me lá, o que é que vocês já fizeram hoje? O que é isso que tu tens na mão? É uma pá. É para pôr as árvores para a terra. E o que é que vocês já fizeram hoje? Plantarmos árvores. E vocês gostam de andar aqui? Sim, sim. Não tem medo de cair? Um bocado, um bocado. E digam-me lá, gostou muito de acordar cedo para virem para cá ou nem por isso? Não, eu gosto de acordar à uma da manhã. A paisagem protegida das lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos é um espaço importante para a conservação da natureza e da biodiversidade e compreende uma área aproximada de 346 hectares. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.